Salve, salve rapaziada do meu canal, o David Lula na área, começando mais um vídeo pro canal Faça na Hora Rapaziada, parado hoje é o seguinte Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um dos maiores pilotos de Willem, da cidade do Rio de Janeiro Que faz parte da equipe Andes Motoshow Vai tá aqui na minha cidade, na verdade ele veio pra uma cidade vizinha Ele veio pra uma cidade vizinha, aí o que que pega? Ele falou assim que ia trazer a moto, que ele veio é passeio Aí ele falou que ia trazer a moto pra tirar um rolê com a gente, lá no nosso lugar que a gente treina Peraí que eu tô passando a polícia, segura menino Aí o que que pega? Ele falou assim que ia trazer a moto e ele trouxe Pra falar com vocês a verdade, eu nem tava na minha cidade Eu tava mais de 600km de distância Daqui Aí na hora que eu fiquei sabendo que ele ia vim Eu adiei um dia da minha viagem Pra descer, pra conseguir pegar ele aqui E eu vou mostrar pra vocês aí o rolêzinho do cara, fi O moleque desembola O moleque desembola Se chegar lá eu vou mostrar pra vocês Que que pega, tá fi, não sai daí não O moleque desembola DJ Pablo Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.